Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Tendo aqui pra vocês mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trouxe aqui o Playstation 3 Slim que está sendo rifado, né pessoal? Eu divulguei pouco, 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 pouco sobre esse Playstation 3 lá no grupo, né? No grupo Rodrigo Games, se você não participa do grupo e quiser participar, vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? É um grupo simples, não tem muita coisa ali, mas tem pessoas de bom coração que vai te ajudar ali caso você tenha dúvida, independente do console, até porque eu nem coloquei regras em relação a consoles ali, né? Era mais voltado pro Xbox Clássico, mas eu vi que tem muito técnico ali dentro, então acaba que um ajuda o outro e isso é muito interessante, tá? Ainda mais no Brasil, onde as pessoas acabam vendendo conhecimento, tá? Bom, eu divulguei apenas no grupo, né, que eu ia sortear um Playstation 3 Slim é sortear apenas o console, é o que a gente costuma sortear aqui geralmente quando você vê um sorteio de um console completo, como aconteceu no último sorteio do Xbox Clássico é porque alguém disponibilizou aquele console pra sorteio, tá? Quando acontece de eu sortear um console tipo Playstation 3 ou Xbox 360 e em diante é porque esse console geralmente vai ser sem periféricos, sem cabos, sem controle, por quê? Geralmente é um console que às vezes um cliente traz ali, vamos falar tem um PS3 pra consertar, ele trouxe outro e deu esse como pagamento acontece muito isso, então a gente acaba não tendo com quem, assim, arrumar periféricos esse tempo todo pra poder procurar esse tipo de coisa acaba que a gente vende só o console puro mesmo ou até mesmo eu tomei essa iniciativa de tá fazendo sorteio, tá? Bom, o console contém um HD de 500 GB, tá? Já tá com o OPL, meu Deus do céu já tá com o RAM instalado, eu vou ligar aqui pra vocês verem, tá? Ele tá com o RAM instalado E aí eu não me encher em mais coisas do tipo Ah, vou instalar loja, colocar jogos porque depende muito da pessoa que vai estar utilizando o console às vezes a pessoa nem gosta de colocar jogos ou colocar loja ou até mesmo que eu desbloqueie o RAM, tá? Mas eu coloquei aqui pra testar, tá, pessoal? Vou pegar um controle que a gente usa aqui de teste, né? Controle Piratex A gente vai colocar aqui Vamos iniciar um jogo aqui, tá, pessoal? Vamos iniciar um jogo qualquer aqui Tem um jogo, acho que é o Grey Turismo 6, se não me engano, que tá aqui A gente vai utilizar Pra mostrar pra vocês que o Drive Blu-Ai tá funcionando, né? É interessante Vamos aqui iniciar o jogo, tá? Lembrando que esse console, pessoal Como eu falei pra vocês Vocês podem voltar ele original de volta caso vocês queiram fazer isso Pode travar e tal Coloquei esse jogo aqui Que é um jogo mais pesado pra tá rodando, né? Que é o Grey Turismo 6 Até mesmo o GTA V Mas o GTA V tá meio bugado Então geralmente o que eu faço com teste de PS3, né? Eu deixo o console ligado de um dia pro outro Rodando um jogo pesado Se ele não desligar Teoricamente ele tá 95% de chance que ele esteja ok Ah, mas e o 5%? 5% é com eu jogando o dia inteiro, tá, pessoal? Esse que é o complicado Tem um dia inteiro pra tá jogando num console desse, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês ouvirem Que tá saindo o áudio de boa Eita, cacete Eita, desliguei a televisão Deixa eu voltar aqui porque aí não dá, né? Ô louco, meu Aumentei ele agora Agora eu vou mudar aqui HDMI 1, ok Vamos lá Esse jogo tem um gráfico bonito, né? Olha esse Então, rapaziada, ó Tá aqui a rifa A rifa já foi feita, né? Tem toda a descrição aqui necessária Tá vendo aqui, ó Como vocês podem ver Tá escrito ali, ó Console precisa não ter destravado HDKGB, apenas console não contém controle, tá? Pra nós é bem mais fácil Tentar fazer um sorteio de um console desse Do que tentar vender, tá, pessoal? Ainda mais aqui no Espírito Santo Onde é bem difícil as pessoas valorizarem O que você tem pra vender O seu serviço Aqui é bem complicado, tá? Então, muitas das vezes eu prefiro Até mesmo o Xbox clássico Aqui ele é bem desvalorizado, tá? A não ser que você venha comprar De alguém que conheça o console Fora isso, meu amigo Esquece Ele é bem desvalorizado, tá? Quem vende Vende caro Na hora de comprar Quer desvalorizar o console Se vende por R$800 Quer comprar por R$300 Aí é complicado, tá? Então eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo aí Caso você queira Comprar essa rifa, tá? Caso queira você Entrar também no grupo Vou deixar o link pra você aí E é isso aí Se inscreva no canal E o sorteio vai acontecer No dia 25 de novembro deste mês, tá? Pessoal, lembrando que dia 15 Acontece aí O teste da Xbox Live Do Xbox clássico, beleza? Estamos todo mundo ansiosos aí Na expectativa Que dê tudo certo aí pra nós, beleza? Tamo junto Valeu e fui! E aí Obrigado.